Boa noite, doutores e doutoras. Conversaremos sobre a responsabilidade civil das transportadoras aéreas em voos internacionais. Afinal de contas, no caso de fato do serviço, qual a norma que deverá ser adotada quando, numa relação consumerista, de um lado se tem a pessoa física e do outro lado se tem a pessoa jurídica, incumbida do transporte de pessoas e das suas bagagens? Seria o Código de Defesa do Consumidor? Seria o Código Brasileiro de Aeronáutica? Ou seria a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, promulgado no Brasil pelo Decreto 5.910 de 2006, também conhecida como Convenção de Varsóvia? Se apresentarão alguns leading cases que demonstrarão o entendimento assentado no STJ e no STF até o julgamento do RE afetado pelo tema 210 com repercussão geral reconhecida. Segundo o STJ, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, tem o condão de afastar a Convenção de Varsóvia, assim como as suas modificações. E também tem o condão de afastar o Código Brasileiro de Aeronáutica. Um entendimento assentado que se encontra de acordo com a Proteção Consumerista Constitucional. E no STF? O STF tem discutido alguns pontos da Convenção de Varsóvia e em alguns momentos o entendimento pode ser favorável, em outros nem tanto. Aliás, o entendimento não favorável parece ser a tônica no STF nessa matéria. Nesse caso... Nesse caso tem-se um entendimento favorável, segundo o qual a Convenção de Varsóvia... Embora haja uma regra de indenização tarifada por danos materiais na Convenção de Varsóvia, se o consumidor experimentar algum tipo de sentimento de desconforto, constrangimento, aborrecimento e humilhação decorrente do extravio da sua mala, ele fará jus também a uma indenização por danos morais por força dos incisos 5º e 10 do artigo 5º da Constituição de 1988. Esses incisos estabelecem dois princípios. Um deles é o princípio da indenização irrestrita, segundo o qual, se por um lado a indenização não pode dar causa ao enriquecimento ilícito, pelo outro ela deverá ser proporcional ao dano sofrido. E o outro princípio estabelecido é o princípio constitucional da proteção ao consumidor. Logo, a proteção constitucional ao consumidor, por estar no artigo 5º, é um direito fundamental, uma causa pétrea. No outro momento, como nesse julgamento, o entendimento não é tão favorável ao consumidor. Aqui trata-se de prazo prescricional. Qual o prazo que deverá ser observado nessas relações? Ficou assentado que seria o prazo previsto no artigo 35º, número 1, da Convenção de Varsóvia. Prazo de dois anos a ser contado da chegada ao destino da aeronave, ou do dia em que deveria ter chegado ao destino, ou ainda da interrupção do transporte. Prazo aplicado em detrimento do prazo mais favorável do CDC, que seria de cinco anos, de acordo com o artigo 27 Caput, que seria contado, inclusive, a partir do conhecimento do dano ou da autoria do dano. Isso foi aplicado em função do artigo 178 da Constituição Federal de 88. Esse artigo estabelece que, em matéria de organização do transporte internacional, o Brasil deve respeitar os tratados por ele firmados e deve observar também o princípio da reciprocidade. Em um outro julgamento, desta feita mais favorável ao consumidor, ficou estabelecido que o princípio da defesa do consumidor se aplica a todo o capítulo constitucional da atividade econômica. Esse capítulo está inserido no título 8, que trata da ordem econômica. O capítulo 1 é o capítulo dos princípios aplicados à ordem econômica. O primeiro artigo desse capítulo é o artigo 170, que estabelece, no seu inciso V, a proteção, a defesa ao consumidor. Nesse mesmo capítulo está inserido o artigo 178, que no julgamento anterior foi usado como fundamento para se aplicar o prazo prescricional de dois anos previsto na Convenção de Vassoga. Nesse mesmo julgamento também se assentou que O Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção de Vassóvia podem ser afastados toda vez que a sua aplicação implicar em retrocesso social ou vilipende aos direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. Isso em razão já do princípio de proteção ao consumidor estabelecido no artigo 170, inciso V, da Constituição. Uma coisa que vale a pena ser destacada nesse julgamento é que ele não foi conhecido em função da súmula 636 do STF, que diz o seguinte, olha, essa instância, o STF, não é a instância adequada para a correta interpretação de leis infraconstitucionais. Por fim, tem-se o julgamento do RE afetado pelo tema 210, com repercussão geral reconhecida, segundo o qual deve prevalecer, sim, o artigo 178 da Constituição da República. Não apenas para o estabelecimento do prazo de dois anos, mas também para a indenização, a regra da indenização tarifária e todo o resto que disser respeito à Convenção de Vassóvia em voos internacionais e não o CDC. Aplicou-se o artigo 178 em detrimento do 170, embora o princípio da proteção do consumidor, da proteção constitucional do consumidor, perpassa todo o capítulo, todo o título que trata da ordem econômica, da ordem social e econômica, prevaleceu o artigo 178. E quais são as consequências disso? As consequências são se, por um lado, houve uma mitigação da defesa constitucional do consumidor, porque agora ela se restringe, única e simplesmente, à proteção daqueles consumidores que realizam voos domésticos e não mais com os voos internacionais. E existe uma ameaça ainda. Embora no Brasil não se adote, aliás, a ideia de que o dano moral não possa ser mensurado patrimonialmente, é possível que o STF queira aplicar a regra da indenização tarifária, da indenização tarifada, no que diz respeito ao dano moral. O que, se vier a acontecer, implicará em retrocesso social e vilipêndio dos direitos assegurados pelo CDC. Em ainda mais retrocesso social e ainda mais vilipêndio dos direitos assegurados pelo CDC. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.